Então vamos lá. Pega a visão aí, pessoal. Esse aqui é o sentido norte. É, isso aí, ó. Volta a moda. Praia Grande, Parque Nacional dos Aparatos em cima da Serra. Tá pra lá. A placa já tá em macerração, o clima tá mudando aqui pra Santa Catarina. Temperatura a gente sente. Diminuiu um pouco, mesmo que é do sol, o vento já tá mais geladinho. Aparentemente ali é nuvens e chuva. Pelas mais escuras. Olha lá. Olha lá. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.